Vídeo novo, tô aqui no começo pra pedir isso, isso, isso e avisar isso, ah, também isso E também tô aqui pra avisar que vamos fazer um gravando com inscrito especial de Natal, tá? É hoje mesmo, no dia que esse vídeo tá saindo, então fiquem online às 8 horas da noite Se por acaso eu não estiver online é porque deu merda aqui em casa, luz faltou, algo do tipo Aqui em casa você sabe que o bagulho é doido, fica faltando luz direto E essas porra aí, você vai me ver online 8 horas, eu vou tá provavelmente, vai aparecer pra vocês que eu tô em multiplayer Mas não, eu tô no menu da personalizada, você pode dar joy em mim que eu vou tá esperando você lá às 8 horas em ponto 20 horas em ponto, também eu vou mandar convite, tá? Mas se você quiser se adiantar, você pode dar joy em mim, beleza? Só avisar também que o canal do Gilson e do Rodrigo que participou tá aí na descrição, tá? Os moleques são foda pra caralho e é nóis, a edição deles é igual a minha aqui, né? Eles estão me imitando Ué, mentira! Bora pro vídeo, tá bem bacana, e aí nóis, moleque 1, 2, 3, 4, 5 Patinhos Só não passear Além da montanha para A mamãe gritou Tchasskutu, tchasskutu, tchasskutu Meu Deus Fudeu! A minha naixa tá restrita, eu não sei porquê Eu tô de saco cheio Tá no meio, cuzão! Tá no meio, cuzão! Achei! Nego, eu tô de, eu tô de, eu tô de, eu tô de... 2 horas depois Caralho, tá com 237 É, porra Olha isso, mano! Ih, fudeu Não, eu quero entrar, pode entrar, gente Já era pra mim ter entrada Pode entrar? Pode penetrar Ah, mas eu tô indo e voltando, mas que desgraça é essa, ô Remborsi, que filha da puta? Tem um áudio meio zoado aí, tá fazendo... Ah, merda! Ah, não dá pra gravar assim não, esse, nossa, esse jogo é um, um cu, mano Olha isso Não fica bravo Ah, não fica bravo, eu tô indo e... Olha, eu tô indo e vol... Eu nem vi a desgraçada, velho Eu nem vi a desgraçada, velho Tu é cego Oi, Igor, dá pra fazer o bug lá, né? Ô, dá pra fazer, dá pra fazer, dá, eu acho que dá Tá de frost, Rodrigo? Sim Vem cá, tu vai fazer um bug maneiro, vem cá, chega aí Já deixa eu botar pra gravar, porque se eu for trollado É o meu garoto Não, esse aqui é foda, esse aqui é foda Deixa que ele... ele tem que fechar, fecha isso aqui, fecha isso aqui Não, aqui, vem cá, vem cá Não, deixa ele fechar, ele tem que fechar primeiro, mano Não Ele tem que fechar primeiro, deixa ele fechar Fecha aí rapidão Não, calma Não Ih, vai lá no canto e põe uma frost Não, cara Não, cara, não é isso não Ô, Rodrigo Ô, Gilson Não, é sério, velho, é sério Bota lá É sério, Rodrigo Bota lá Você tem que botar uma frost Tem que botar uma frost Eita, porra Espera aí que eu tô bugado Vai tomar no cu Ah, eu tô bugadão, nego Vai lá, vai lá, vai lá Ah, vai tomar no cu, velho Nossa, eu tô muito bugado, velho Errou, errou, errou Eu vou fazer teste de conexão aqui, já volto Hum, não é que eu não caí, mano Por que que eu não caí? Não sei Qualquer alagada que eu tava Pera aí, pera aí, pera aí Não sobe não Sobe não Sobe na escada não Sobe na escada não, pô Pera aí, pera aí Deixa o que eu vou na frente Então fica aí, então Não, não, desce aí, Igor Acerta, louco, pô Morri Como que eu me matei? Como que eu me matei se eu tava lá em cima? Também não tem Eu tô sangrando, filho Não, o cara tá sangrando ali Você é quatro Quebrou, velho Errou, errou Você acha que eu sou o Gil? Preguiçoso. Se eu tivesse um editor, meu irmão, eu teria vídeo todo dia. E eu estaria jogando bem pra caralho o Rainbow Six, eu ia estar só jogando. Pera que eu tô indo. Eu tô bugado, calma que eu tô indo. Meu Deus do céu, pera que eu tô bugado. Meu Deus do céu. Meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Tô indo, tô indo, tô indo. Meu Deus. Tá difícil, mas eu tô chegando, tô chegando. Calma, uma hora eu chego, uma hora eu chego aí. Oita, mãe, que uma hora eu chego. Tá ali, tô com o C4, tô com o C4. Ó o Blitz lá, ó o Blitz lá. Filha da puta. Sempre joguei, mano. Morreu. Olha, olha como é a internet. Internet, você é uma bosta. Você é um lixo. Tô com a internet e o celular, olha o meu ping agora, que maravilha. Tá melhor que o do Rodrigo. Rodrigo, você não tem vergonha, não? Não. Tô na internet do celular e tô com o ping de 800 e pouco agora. Cala a boca, não. Esquece o que eu falei. Seu fudeu. Esquece o que eu falei. Mas daqui a pouco vai ao normal, volta ao normal, quer ver? Aí, voltou. 82. Chupa, seus otários. Melhor que vocês dois juntam aí, ó. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Esse Gilson, cara puta. Também tem aí, pô. Pega aí. Pega essa. Ixi. Mano, não tá com a granada não, Leandro. Matou. 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 Matou o Gilson. Eita, pô. Olha, Gilson. Você matou o cara indefeso, cara. Convertiu. Eu botei a granada não. Ele não sabe olhar, não? Aí, tá mutado. Ele não mutou. Fez eu perder ponto. Olha isso. Ah, não. Toma, toma. Toma, na cara. Errou, errou. Ah, bosta, fudeu. Tô dentro do container já. Vocês ainda estão aí fora. Ô, Rodrigo, me mata aí, pelo amor de Deus. Alguém me mata. O cara não quer me matar, não. Cadê? Ah, o Plus vai me matar. O cara roubou aqui um, cuzão. O Gilson vai me matar. O Rodrigo caiu. O Rodrigo caiu. O Rodrigo caiu. Tamo. Uns cortes, mas tamo. Pô, Gilson, você é doido. Você foi direto na minha granada, Gilson. Eu não vi, pô. Tu é cego. Correu. Ah, qual é? Blackbird, miséria. Acertou em tu, porra. Que desgraça. O maluco vai me matar. Mata a caveira lá. A caveira? A outra não, essa aí, ó. Ribana. Mata a ribana aí pra mim, por favor. Ah, correu, correu. Ó, Gilson, só dá um tiro tu, você morre? Lógico. Ó, nego, já tô no container, tá? Ganhamos, nego. Gata aí, nossa. Ganhamos, nego. Boa. Tá vendo? Só foi o Rodrigo que está aí. Rodrigo, só joga azar noz aqui, essa porra. Ó o respeito, ó o respeito. Ih. O cara vai matar noz, ô. Vai não, nego, vai não, vai não. Cadê quem é, quem é? Ele vai matar eu, essa porra. Ô, Gilson, mata ele, Gilson. Ah, rigor. Não matou, não matou, não matou. Não matou não, não matou não. Pera aí, pera aí, vai me matar. Ele não matou não. Não me matou não. Deixa eu interromper vocês, só pra vocês ouvirem o barulho da minha poltrona, rapidão. Vai lá. Tudo bem, tudo bem. Não, barulho. Vai que o barco foi. Delícia, cara. Você é maluco, é? Volta aí o seu vídeo, Igor, volta aí a replay aí. Tudo bem, tudo bem, normalmente. É, ué. Morre aí, cuzão. Otário. 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 Alô. Tô ligando pra saber como você está. Estava à toa, por isso resolvi ligar. Pra dizer que joguei um AC4. É, 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 foda-se. Amor, depois você acha a tampa disso aqui, tá? Que tampa. Amor, 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 vem aqui. Olha aqui. Depois você acha a tampa disso aqui. Tá? Ah, cuzão, sobrei. Vai pro vídeo, vai pro vídeo. Sobrei. Nossa. Caralho, mano. Nossa. Fala aí, ô. Volta pra internet aqui de casa normal mesmo. Pelo menos eu tô aqui. Pelo menos eu tô aqui. Eu não caí. Chupa. Chupa. Chupa, velho. Meu Deus, seu pau tá quebrando. Batei geral. O que que aconteceu aí, pelo amor de Deus? Ah, eu não sei. Eu falei, viu, caralho, eita, porra. Nossa, velho. Ô, Gilson, eu ia chegar por trás dele, Gilson. Olha o meu ping agora. Ah, aumentou essa porra. Tchau. Calma, meu jovem. Esse vídeo chegou ao fim. Valeu a todo mundo que assistiu. Deixa seu like se você gostou. E se inscreve aí se você for novo. Compartilha com o seu amigo pra ajudar aí. Mano, pega pro teu amigo e manda. Pega o vídeo e manda pro teu amigo. Porque ele vai gostar, eu acho. E você é amigo do amigo que compartilhou. Pega e manda pro teu outro amigo. E assim, a gente vai formando uma família gigante aqui. Faz isso aí que me ajuda bastante aqui. Que é nóis, gente. Cês são fodas. Vou mandar um salve pra vocês aqui. Vambora. Salve aí para o CanisBR. Deve ser assim, né? Tem um K, o N, o I, um SSBR. Salve pra você, mano. É nóis. Tamo junto. Salve também para o Kauan. É hashtag Lofs. Tamo junto, mano. É nóis. Salve aí, parceiro. Salve também para o BRKS Scorpion. Tamo junto, mano. Esses foram os três primeiros. Eu vou mandar pros três últimos aqui agora. Vou atualizar a página. Salve aí para o GameNavec. Tamo junto, mano. É nóis. Eu acho que é assim que se fala o seu nome. Tamo junto. Outro salve aí para o José Mota Games. É nóis, mano. Tamo junto. Salve aí. Enfim, esses foram os salvos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu tô na correria aqui adiantando um monte de vídeo pra vocês. Pra não faltar esses dias que eu tô fazendo. Só uma coisa também. Vocês sabem que agora os vídeos tem dias, né? São terça, quinta e sábado. São os dias dos vídeos às 18 horas. É o que tá passando aqui em cima pra vocês. Assim, fora dos dias que eu solto vídeo de gameplay, talvez eu vou soltar alguns daily vlogs que eu vou gravar de BMX. Aí me fala nos comentários aí o que você acha de daily vlog. Fora dos dias, dos dias que eu vou soltar game, bem? Beleza? Nos dias dos games, vai ser terça, quinta e sábado certo. E fora, vai ser daily vlog. Mas isso aí é uma vez ou nunca. Porque não vai ser sempre. É só de vez em quando, entendeu? Então tamo junto. Comenta aí o que você acha disso. E é nóis. Enfim, chega de enrolação. Muito obrigado. Beijo na bunda de vocês. Então até o próximo vídeo que vai ser sábado. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.